É uma coisa que eu tenho assim, até orgulho, sabe? Porque justamente por isso, por ser uma família simples, do interior, com os pais assim muito enérgicos, com as irmãs demais ainda, eu tinha uma formação excepcional, uma formação muito boa e me orgulho muito. E essa de começar a trabalhar tão cedo também é muito bom, porque eu acho que a gente deve começar a trabalhar cedo, aprender as coisas na vida, lutar para conseguir as coisas. Quando você consegue é melhor, sabe? Tem assim, sei lá, você se sente gratificada. E trabalhei muito, e trabalho muito até hoje.